Bom dia, bom dia, Domingão. Tudo bem, gente? Tudo bem? Nossa, eu acho que a câmera do meu celular tá suja. Gente, desculpa o barulho, mas assim, uma semana antes do Natal, tá um movimento aqui perto de casa que vocês não calculam. E eu preciso fazer esse videozinho agora porque eu tenho que sair. Então, vai com barulho mesmo. Só quero ver se minha câmera tá suja ou se tá normal. Pronto, agora eu acho que melhorou. Então, vamos nos atualizar, né? Deixa eu atualizar vocês. Teve gente perguntando a respeito das orquídeas que eu tinha colocado nos troncos. Como que tá o desenvolvimento? Eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Ó. Olha esse aqui. Já tem broto novo aqui. Isso tudo é plantio recente, que eu vou mostrar aqui, tá? Plantio recente. Porque vocês sabem que eu não tinha, né? Esses tronquinhos. E eu resolvi tirar de vaso, de cachepô e colocar nos tronquinhos. Principalmente, tinha umas que estavam bem debilitadas no vaso. Não ia pra lugar nenhum, gente. Olha que maravilha. Broto novo. Olha a raiz. Aqui tá chovendo direto, né? E as orquídeas amam. Então, o que tem de raiz aqui, gente, olha. Muita raiz, tá? Ó. Meu bubon filo. Olha aqui, gente. O tanto de raiz. Vocês tão vendo aí? Olha aqui. Tem que tomar cuidado, porque senão gruda na parede. Olha. Isso aqui, ela tá buscando a umidade. Porque ama esse verdinho aí, ó. Tá vendo? E a parede tá úmida, né? Então, elas tão amando, gente. Essa aqui, ó. Que eu até fiz o vídeo dela. Olha o tamanho que tá o broto. Olha isso aqui, gente. Raiz. Olha só. Aqui, ó. Broto novo. Isso também é plantio recente. Olha aqui. Depois que eu coloquei no tronco. Olha só. Raiz nova. Olha aqui. Então, tá desse jeito, gente. Muita raiz. Olha isso aqui. Olha. Isso aqui não é plantio recente. Mas eu quero mostrar o tamanho que tá a raiz, ó. Isso aqui, gente, é por causa da umidade que tá aqui. Meu corredor é úmido. Então, mesmo eu ter trocando elas de lugar recente... É, recente não, né? Faz um ano que elas estão aqui. É... Não tem só o ano todo. Mas a umidade que faz também muito importante... É muito importante pras orquídeas. Isso aí eu sei que tem aqui no corredor. Entendeu? E por falar em chuva, gente, tem que ter muito cuidado nessa época do ano, aonde chove muito. Aqui em Belo Horizonte tá chovendo bastante. E quando chove, gente, é com força, tá? E o que que tá acontecendo? Como chove e faz sol... A gente tá no verão... As orquídeas, os brotos novos, acumulam água. Como forma um copinho, ó... Acumula água. E o que que acontece? Isso aqui, ó... Olha aqui, gente. E essa é a minha pastoral. Olha isso aqui. Sabe o que que foi isso aqui dentro? Água. E eu tenho que cortar... Olha aqui. Parece que já tá passando pra cá. Olha aqui. Sabe o que que foi isso aqui? Água. Eu andei cortando vários, tá? Ó, tá tudo com broto novo. Isso tudo aqui foi recente que eu fiz. E tudo com broto novo, ó. Então, gente, como eu não tenho muitas orquídeas, eu venho aqui. Aonde tem broto novo, eu pego o vaso e viro ele pra água sair. Mas eu sei que isso não é viável, né, gente? Você precisa ter tempo. Você não pode ter muita orquídea. Como que você vai pegar vaso por vaso e virar ele pra água sair? Não tem jeito. Mas, se você tiver um tempo, se você puder fazer isso, é o melhor que você vai fazer pras suas orquídeas, tá? Deixa eu te mostrar. Eu pego... Vamos supor que aqui tá cheio de água. E viro assim, ó. Eloísa, você faz isso em todas? Quando tá com água, broto novo, é isso que eu faço, gente. Porque, se não, acontece isso aqui, ó. Isso aqui é da noite pro dia, tá? Por quê? Eu já tinha cortado, tava aqui na ponta, a folha era desse tamanho, tava na ponta, eu cortei e agora aqui continuou. Então, eu vou ter que cortar mais aqui embaixo. Tinha outra aqui também que aconteceu isso, ó. E o pior, gente, essa aqui é minha pastoral inocência. Olha o medo que eu tô de acontecer isso na minha orquídea toda. Tem um broto novo aqui, ó. Que esse aqui, por enquanto, né, não tem água acumulada e não tá preto, ó. Teve gente me perguntando as minhas lélias. Infelizmente, eu perdi. Ano passado. Eu só fiquei com essa aqui, ó. Até tá secando aqui. Eu fiquei com essa aqui. Fiquei com essa aqui. Porque essa aqui, eu acho que é aquela que eu troquei com o meu primo. Eu não sei, gente, porque eu perdi a plaquinha. Fiquei com a carne. E fiquei com essa aqui, ó. Eu até fiz o replante dela, porque eu falei que ela não tava indo pra frente. Ai, gente, deixa eu ver. Ai, eu acho que é essa aqui, ó. É. Tenebrosa. Essa aqui, ó. Eu tô com ela. E essa aqui, ó. Ó, que é a carne que eu comprei no Santa Bárbara. Vem broto novo ali. Gente, mas não vai florescer tão cedo. Porque eu comprei como adulta. E veio pré-adulta. Porque eu comprei, foi em... 2020. Então, assim, se fosse adulta, era pra dar flor agora, né? Eu quero mostrar também a minha aqui, fim. Eu tinha mostrado que tinham ficado dois botões aqui. Um caiu e ficou esse aqui. Que floresceu. Já tomou chuva. Mas agora eu não vou tirar ela daqui, não. Como é só uma florzinha, vou deixar ela aqui. Tenho essa aqui que tá abrindo. Eu não conheço a floração. Primeira vez que vai florescer. Porque essas orquídeas aqui, que vão florescer a primeira vez, eu ganhei do orquidário... Gente, eu acho que é o Santo Expedito, que me mandou várias mudinhas na época, tá? E isso foi em 2019, eu acho. Então, agora eu vou começar a ver floração. Então, essa aqui é uma floração que eu não conheço. Aí eu vou esperar abrir pra mim poder identificar. Essa aqui também foi dessa época que eu ganhei. Nunca floresceu. Mas aqui, ó. Tá difícil de mostrar. Tá com um broto novo aqui. Vamos ver, né? Se vai vir floração. Outro plantio recente. Vocês estão vendo que eu tô misturando tudo, né? Floração nova, plantio recente. Isso aqui também foi um plantio recente que eu fiz, ó. Olha o tamanho do broto novo aqui, gente. Esse broto aqui é novo, ó. Olha o tamanho. Então, o que eu pude tirar dos vasos, eu tirei, tá? Essa aqui também é plantio recente. Olha aqui, ó. Já tem broto novo com espada. Olha só o enraizamento. Então, o que eu pude tirar de vaso e de cachepô, eu tirei, tá? Porque eu queria muito deixar as minhas orquídeas no tronco. A respeito das lélias que eu perdi. Gente, perdi. Infelizmente, eu tinha uma Lélia Trilabelo maravilhosa. Tem vídeo dela aqui no meu canal. Ela dava 10, 9, 11 flores. Perdi, gente, na chuva do final do ano passado. Tem essa lindinha aqui que vai dar flor. Eu tinha o nome dela, gente, mas eu perdi a plaquinha. Será que é Lélia Sepsis? Se você souber, deixa aí pra mim. Ela é uma orquídea rupícola. Aquelas orquídeas que dão em pedra, sabe? Essa é uma delas. E ela é linda. Já floresceu aqui no corredor. Teve uma vez que eu coloquei elas aqui no corredor e ela floresceu aqui. Agora, a segunda floração dela aqui. Bom, gente, então é isso. Falei um pouquinho aí, atualizei vocês. Desculpa o barulho de fundo. É porque inaugurou um supermercado aqui perto da minha casa. E agora, gente, infelizmente, o pouco sossego que eu tinha acabou. Não tenho mais. Então, assim, aos domingos, né? Quando geralmente eu faço os vídeos de orquídea, tem esse barulhinho aí no fundo. Eu agora vou ver se eu consigo soltar vídeo também durante a semana. Porque eu tô vendo muitas dúvidas. Cês tão deixando muitas dúvidas. E apesar de ter vários vídeos aqui no meu canal falando de vários assuntos, não é todo mundo que procura, né? Então, eu acho que eu vou atualizar, sabe? Começar do zero. Não sei o que eu vou fazer, não, gente. Falei pra vocês que eu olho o meu neto, né? Mas eu vou ver o que que eu faço aqui. Eu tô pensando em começar do zero. Começar com as dicas fáceis. Porque tem muita gente ainda que tem dúvida, né? Sobre cultivo de orquídea, tá bom? Não que eu saiba muita coisa. Eu vou falar do que eu sei, do que deu certo aqui pra mim. E vamos ver o que que eu consigo fazer aí, tá bom? Mas é isso, gente. Cuidado com a chuva aí, tá? Se tiver chovendo aí onde você mora. Falei com vocês do sombrix. Gente, até hoje. Até hoje não colocamos o sombrix no lugar. Não é esse sombrix que vai ficar aqui. Eu vou trocar, porque esse aqui tá todo emendado. E cês tão vendo lá, ele tá caído. Gente, meu marido ia tirar férias agora, mas não tirou. Ele só vai tirar férias em janeiro. Aí, se Deus quiser, eu vou conseguir arrumar aqui atrás. Já falei com ele. Ele falou, não, pode deixar que nas minhas férias eu vou te ajudar. Porque eu subia em escada, fazia muita coisa. Que hoje em dia, gente, eu já não faço mais, tá? Tenho medo de cair. Depois dos 50, a gente tem que tomar um cuidadozinho. Aliás, a gente tem que tomar cuidado sempre, né? Mas depois dos 50, eu acho que fica pior a coisa aí, tá bom? Olha só a situação do sombrix. Mas eu vou arrumar. Ó, então eu vou ficando por aqui. Espero que cês tenham gostado. Um bom início de semana pra todos nós. É, o próximo domingo, né? Já é Natal. Então, eu quero agradecer, quero deixar um Feliz Natal pra todos vocês que estão aqui comigo, que me acompanham, que deixam um comentário, que deixam um joinha. Muitas vezes eu não respondo comentário, mas eu leio e respondo em vídeo. E depois que eu tô olhando meu neto, ficou mais escorrido ainda, tá bom, gente? Mas é isso. Feliz Natal. Que o nosso Natal seja com quem a gente ama, com a nossa família, né? Com amigos queridos, né? E eu volto no próximo vídeo, tá bom? Obrigada por tudo. Tchau. E aí E aí E aí